Quer aprender a tocar violão e não sabe por onde começar? Vem comigo que eu vou te dando dicas, vou te dando dicas. Esse aqui é um violão e eu vou te apresentar ele. Essa parte chamamos de corpo. Aqui nós temos o cavalete, o rastilho é esse branquinho, ele segura as cordas e ele determina a altura que estão as cordas em relação ao braço. Esse aqui é o braço. Aqui geralmente tem uma boca, é que esse violão é bem fininho, a gente chama ele de maciço, ele é uma única madeira, então ele não tem a boca, no geral tem, os violões tem. Aqui tem um monte de ferrinho, esses ferrinhos nós chamamos de traste. Aqui nós temos a pestana, essa parte nós chamamos de mão e usamos as tarraxas para a gente afinar o violão, legal? E as cordas, e é isso, basicamente é isso. Eu vou deixar uma playlist aqui no canal com tudo que você precisa para você aprender a tocar violão, tá? Eu estou soltando durante os próximos dias muitos vídeos a respeito disso e eu quero te ajudar a você sair do zero e você conseguir tocar uma música que você gosta, tá bom? Então, se você já não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu like aí, deixa nos comentários o que você quer ver, o que você tem de dúvida, o que você quer aprender, tá bom? Tamo junto, sou Rafa Lucena e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.